oi pessoal do youtube tudo bem com vocês? estou aqui com mais um vídeo para o canal antes de começar o vídeo peço a você que não é inscrito se inscreva deixe seu like e também ative o sininho das notificações tá bom? e bora para o vídeo né? então bora lá bom pessoal o vídeo de hoje é o vídeo sobre esse jogo aqui que agora está na primeira posição dos jogos mais famosos e hoje nós vamos jogar ele junto então bora lá você assistindo aí ou jogando aqui é mesmo que está junto jogando entendeu? bora lá saber se jogo é bom mesmo eu acho que é né? muito tá em primeiro lugar deve descer bora lá esperar um pouco né? carregar tutu 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 carregando vamos logo pronto chego aqui toque para começar que é que é isso aqui ah record do mundo eu acho ainda não tem o meu record né? que eu comecei a jogar agora vamos botar aqui esse negocinho aqui ah para escolher a cor do personagem eu acho então não vou com vermelho vou com verde comecei já com 350 moedas 150 não vou ficar no meu verde mesmo vou ficar melhor deixa eu ver mais ou menos não é lá aquelas coisas é eu vou ficar só no verde isso aqui é o que? ah para fazer dança não ah isso aqui é para forma não só vou ficar no verde mesmo play 1 o que é que é isso? deixa eu clicar aqui ah para mudar o nome se você quiser eu deixar eu vou mudar deixa eu apagar um peraí deixa eu afastar aqui para cima agora deixa eu apagar e vou colocar algum nome deixa eu ver aqui eu coloco Gabriel 095 ok pronto ficou agora clique para começar então vamos lá né vamos ver como nós joga agora vamos lá cliquei eu 095 caroline caroline vamos lá o que é que eu tenho que fazer vai subir acho que é só clicar né então bora lá aqui e tem outro clicar novamente aqui deixa eu será que isso cai morro não vamos lá joga até que é legal tem que dar três voltas eu tô vendo ali em cima bora lá continuar será que eu ganho a primeira em primeiro lugar é o caroline já foi eliminado tá vendo ali em cima vamos vamos o amarelo já está logo atrás de mim tá que é simples esse jogo fácil ó só de primeira vez minha primeira vez que eu jogo esse jogo já gostei achei muito legal sim pessoal como está aqui a imagem para você na verticle você só vai virar Deitar o celular, que eu tentei gravar deitado, mas só que não tem como, é assim mesmo. Então bora lá, temporada concluída, deixa eu clicar. Novo mapa desbloqueado, ok. Clico para começar, vamos novamente. O último é eliminado, vamos lá. Já mudou a pista. Vamos, vamos, tem que ser rápido. Tem que ser rápido para não ficar para trás. Até que eu peguei jogo de letra, não foi bem fácil. Bem legal, vamos, 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 vamos. Ah, tem que dar três voltas, eu acho que é sempre, não sei ainda, vamos ver. Essa segunda vez também tem que dar três voltas. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Então em primeiro lugar também. Última volta. O Amaro já está atrás de mim de novo. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Ganhei. Eu fiquei em primeiro lugar novamente, mas não bati o recorde. O recorde mundial é de 42 segundos, 1.3. Acho que é uma coisa assim. Eu fiquei com 49.28. Próximo jogo. Ou vai na mesma pista, legal. Vamos lá novamente, né. Dessa vez eu... Não sei. Em primeiro lugar. Vamos lá, eu tenho que continuar em primeiro lugar. Ah, a mesma pista. Vamos, vou pulando, vou pulando, vou pulando, vou pulando, vou pulando. Bora lá. Eu vou... Será que eu ganho de novo? Já teve uma eliminada. Até que esse jogo é bom. Eu queria poder fazer isso na vida real, mas só que tem que ter muita flexibilidade. Eu acho, né. Última volta. Só tem eu e esse vermelho. E o vermelho já está bem atrás de mim. Olha onde ele vem ali. Mas eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ganhei novamente. Gente, ó, bem bacana esse jogo. Não é à toa que está em primeiro lugar. Muito bom. Bônus nível. Coletar moedas. Nossa. Vamos lá, eu só estou com 350, né. Eu tenho duas voltas para coletar moedas. Legal. Vamos, pula, 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 pega o máximo de moedas que eu conseguir. Pega o máximo de moedas, pega o máximo, ó. Ah! Vamos novamente, última volta já. É mesmo. Eu tenho duas voltas. Agora não estou pegando quase nada. Agora sim. Pronto. Quantas moedas será que eu consegui? Será que mostra? 158. Ainda está bom, né, pessoal. Novo mapa desbloqueado. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quantos minutos está de vídeo. 6 minutos e 41. Ah, está pouco. Bora fazer mais, né. Esse jogo é muito bom. Recomendo para vocês baixarem. Se vocês gostaram também, deixa o like aí no vídeo. Vamos, vamos, vamos. É. Primeiro lugar novamente. Não, não. Oxe, tem alguém na minha frente. Mande. É, passaram na minha... Eita, agora é dois que estão na minha frente. Vamos, 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 vamos. Rápido, 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 rápido. Estou em segundo. Estou me recuperando. Estou me recuperando. Estou me recuperando. Vamos, 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 vamos. Vou ficar em primeiro. Vou ficar em primeiro. Fiquei em primeiro, pessoal. Fiquei em primeiro. Mas já tem alguém bem na minha... Ah, pessoal. Já estou com o segundo. Já estou com o segundo. Mas vamos. Agora é minha chance. Não, 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 não. Ah, pessoal. Já perdi essa. Vamos, 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 acho que não tem como mais não, ah, perdi, fiquei em segundo lugar, corra novamente, vou correr novamente, se eu não vou, até ganhar, agora tem que ir com cuidado e ser mais rápido, estou em segundo lugar já, vamos, 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 ah, esse amarelo, esse amarelo sempre está pegando um atalho, eu não consigo pegar o atalho, pelo momento estou em segundo lugar ainda, mas não é suficiente, eu tenho que estar em primeiro pra vencer, bora lá, 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 vamos, 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 o amarelo está na minha cola, esse amarelo joga bem, agora vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, estou em primeiro, estou em primeiro, tenho que continuar em primeiro, última volta, vamos, vamos, o amarelo já vem ali, ó, o amarelo joga bem, Mas eu tenho que jogar melhor, né? Não, 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 não Ainda estou em primeiro lugar Olha o amarelo, o amarelo vai descer ali Não, 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 não De novo, não, de novo, não De novo, não, não, vai, 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 vai Segundo lugar novamente Vamos novamente Vamos lá, vamos lá É que tem um atalho, pessoal Se o amarelo pegar, ou qualquer outro Ele passa na minha frente Rapidinho É ali em cima Mas só que eu nunca consegui alcançar Nunca até agora, né? Oba, primeira volta, eu consegui o total Também Vamos, 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 vamos Vamos, vamos O amarelo não pode me acompanhar dessa vez Vamos, vamos, vamos É, parece que dessa vez eu ganho Parece, né? Não é certeza Mas todos são aí, tá bom? Última volta Vamos, 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 vamos Ah, só está o vermelho agora O vermelho não é tão bom assim, não Agora aquele amarelo Agora aquele amarelo Vamos, vai que eu vou Vai, 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 vai É, não, não, não Agora vai Por aí E agora eu venci É Venci novamente Próximo jogo Agora tem que ir três vezes aqui Nossa É difícil Eu achei Nesse nível aqui Eu achei difícil Vamos Oxi Oxi Não Agora eu perdi já Agora 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 enganou aqui Vamos começar de novo Vou começar de novo Aqui Sim, pessoal Se inscrevam lá no canal Do No canal Do Theodoro Cardoso Lima Que ele também Publica vídeo de Minecraft, tá? Os vídeos dele também são legais O vermelho pegou um atalho Agora eu vou ficar embreia daqui Não vou Vou ficar enganado aqui Não vou Mas eu já perdi Todos estão na minha frente Talvez eu ainda tenha uma chance De ganhar Uma chance Já perdi Como assim? Não entendi Mas já perdi Bora de novo E aqui em cima Tá dizendo que Apenas 49,34% Consegue completar Este porco Em menos de 60,76 segundos Será que este é o máximo? Não sei Mas eu sei que eu vou de novo Ixi Agora Agora que eu não ganho mesmo Olha Vamos 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 Tô em primeiro lugar Pessoal Torçar aí pra mim Pra eu ganhar Vamos Vamos Dá o like Nesse vídeo Não se esquece Bora Vamos Vamos É Tá legal o jogo Eu tô gostando Vamos 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 Só tem um amarelo na minha cola Se eu ganhar um amarelo Pronto Aí eu já Só tenho que passar desse nível Mais uma vez Esse nível Aqui não Aqui não É O jogo é bom Não Não Amarelo não Amarelo não Amarelo não Amarelo não Amarelo não Yes Ganhei Ah Eu tenho que passar Três vezes em seguida Pra eu poder ir pro quarto nível Não Vamos lá Vamos lá Bora Gol O jogo é bom Mas agora eu perdi novamente Vamos 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 Pronto Agora teve um Que conseguiu pegar Aquele atalho Lá em cima Ele já tá na frente Creed Em primeiro lugar Vamos Ele tá aqui Será que eu Será que eu passo Será que eu passo Será que eu passo Será 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 Passa não Ele não pegou Atalho Não pegou Atalho Não pegou Atalho Vai 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 Eu tava na cola Dele Olha Ele já tá Não Ele já tá Completando a segunda Volta Ainda tô na Não Ele vai completar a terceira Agora eu tô na primeira Na segunda Quer dizer Vai Gabriel Vai Gabriel Vai Gabriel Vai Gabriel Vai Gabriel É Tô em primeiro lugar Mas que eu já perdi Que já Era pra ter ganhado Na primeira vez Que eu entrei Nessa segunda fase Vamos 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 E eu já perdi Vamos 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 Ganhei 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 É Só falta mais uma vez E eu passo pro nível 4 E é isso Vamos lá Vamos lá Será que eu consigo Será que eu consigo Torce aí Vamos ter que conseguir Vamos 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 Ah não Já fiquei pra trás Já fiquei pra trás Vamos 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 Ai teve duas Duas pessoas Que conseguiram pegar o otário Agora que eu não ganho mesmo Oxe Eu tô em último lugar Não 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 pode ser possível Não Já perdi Sair Por que sair Acho que eu não posso ir de novo Vou ter que começar tudo de novo Tô no zero Pessoal Tô no zero Agora eu dei o rim Mas é isso O jogo foi bom Eu gostei Espero que tenham gostado Do jogo e também Do vídeo Então deixa aí seu like Se inscreve no canal E também compartilha o canal Com os amigos Tá bom Tchau pessoal Até o próximo vídeo O jogo é bom Se baixar Deixa aí nos comentários Tchau 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 Tchau